Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de automação para Windows com o programa AutoHotKey E nesse tutorial eu vou ensinar a vocês um pouco sobre os comandos de janela Vamos começar o nosso script Primeiro eu vou criar aqui uma HotKey para a tecla ESC Então toda vez que eu apertar a tecla ESC, o que estiver embaixo vai ser executado Nosso primeiro comando de janela, assim como todos, vão começar com a palavra Win O primeiro comando que a gente tem aqui é WinActivate O que ele basicamente faz é ativar uma janela, apenas ativar O primeiro parâmetro e o único que a gente vai precisar usar, na maioria das vezes, quase sempre É o título, o nome da janela A gente vai pegar a janela que a gente quer ativar, por exemplo, eu vou pegar aqui do Google E para a gente saber o nome dessa janela A gente vem aqui no Windows e digita Spy ou Windows Spy A gente vai ter esse programinha Que vem junto com o editor aqui Abrindo esse programa a gente vai clicar na janela E ele vai trazer aqui o nome da janela Que no caso é o nome da janela que está ativo, é o Google Tradutor Se eu deixar essa aba aberta ele vai trazer aqui, entrar na conta da Microsoft Qual a diferença de a gente usar aqui e usá-los de baixo? O que a gente vai utilizar vai ser sempre o nome da janela Ou o nome aqui da classe de execução Se eu colocar, por exemplo, esse nome da janela Google Tradutor, eu vou minimizar aqui Vamos copiar Colocar o return Por boas práticas, para indicar que o código acabou Vou executar Se eu apertar o ESC Ele vai ativar a janela Sem problemas Porém, se eu tiver nessa janela aqui Mesmo essa aqui existindo Ele não vai fazer nada Vou apertar o ESC Ele não faz nada Da mesma forma Se eu fizer ao contrário Então, para que isso não ocorra Se você quer ativar a janela do Google Chrome Independente da aba que você esteja Você tem que especificar Essa classe de execução aqui Com essa classe de execução Independente de qual janela esteja aberta Opa Eu vou executar aqui Apertei o ESC Ele foi Vou deixar nessa janela Apertei o ESC Ele foi Então, basicamente, é essa a diferença O próximo comando que a gente vai utilizar aqui Isso aqui a gente pode fechar Vou deixar essa janela como demonstração Por enquanto O próximo comando que a gente vai utilizar aqui Vai ser o INCLOSE Ele vai fechar a janela No caso aqui A nossa Que a gente colocou Da classe do Google Chrome Então Pode estar aberta ou não Eu vou deixar aberta Quando eu apertar o ESC Aqui Opa Apertei o ESC Fechou Aqui As abas Fechou O Google Chrome O próximo que a gente vai ter aqui É É É o WinHeight Que pra esconder uma janela Você pode esconder qualquer Programa Qualquer janela E eu vou mudar isso aqui Pra ficar mais fácil Pra vocês visualizarem Eu vou pegar esse exemplo aqui Janela Bloco de notas Opa Spy Vou pegar a classe de execução E vou executar Só pra vocês entenderem Então a gente tem a janela aqui E quando eu aperto o ESC A impressão que dá É que ele fecha a janela Mas na verdade a janela tá escondida Essa janela tá Simplesmente escondida Então Se a gente vir aqui E colocar o outro comando Que a gente vai aprender Que é o oposto desse É o WinShow Ele vai mostrar A janela que tiver escondida Então se eu apertar aqui o ESC Ele Né Apareceu a janela aqui Se a gente fechar Aperta o ESC Não vai fazer mais nada Porque não tem mais nenhuma janela escondida O próximo comandinho Que a gente vai utilizar aqui É o Maximize Como o nome fala É meio parecido Ele maximiza a janela Então por exemplo Vou pegar a janela aqui Eu tô com a janela aberta aqui Apertei o ESC Ele maximizou Da mesma forma Vamos deixar a janela maximizada A gente tem o comando aqui Win Restore O que ele faz é o contrário Se a gente apertar o ESC Ele vai voltar pro tamanho Que ele tava E a gente também tem aqui o Win Minimize Minimize Que basicamente Ele vai apenas minimizar a janela Então a gente toca a janela aqui Aperta o ESC Minimizou a janela E basicamente De comandos Com Win Que são executados na hora São esses E a gente tem aqui mais Os últimos quatro comandinhos Que Vem com Win O primeiro aqui é o WinWait Então o que o WinWait Basicamente ele faz É esperar Essa janela Que a gente tá especificando Pra ele executar Algum código O código Que segue abaixo Então por exemplo Eu vou colocar um message box aqui Escrito Ok Apenas ok Vou executar Eu posso Por exemplo Eu tenho essa janela Existente Eu tenho uma janela Do bloco de notas Se eu apertar aqui o ESC Ele já aparece O ok Porque existe uma janela Aqui do Notepad Ela não tava ativa Mas ela existe Porém Se eu apertar o ESC Não aparece a mensagem Enquanto não existia uma janela Apareceu Ela não precisa estar ativa Dessa forma A gente tem também O WinWait Active Que ele vai esperar A janela ficar ativa Então por exemplo A gente tem a janela Aqui que existe Porém não vou deixar ela ativa Pra vocês verem Eu vou apertar o ESC Ele não vai fazer nada Porém quando eu ativar Essa janela Ele vai aparecer a mensagem Ele só vai prosseguir Pra baixo Pro restante do código Quando a janela estiver ativa Temos aqui também Com o WinWait Close Ele vai esperar a janela fechar Então um exemplo A gente tem a janela aqui E vou apertar o ESC Se eu posso minimizar Entrar de novo na janela Enquanto eu não fechar a janela Ele não aparece a mensagem Fechar a janela Ele aparece a mensagem Ele continuou O código E por último A gente tem aqui O WinWaitNowActive Ele vai esperar Quando a janela Não estiver ativa Ou seja A gente tem a janela Se eu apertar o ESC Não vai fazer nada Enquanto a janela Não estiver ativa A janela não estiver ativa Significa Esperar a janela Não está ativa Então quando ela estiver minimizada Vai aparecer Assim que ela minimizar Vai aparecer o OK Então basicamente galera De comando De janela Nesse caso Eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Para não ficar grande O próximo vídeo Eu vou ensinar Condições Com comando de janela Por exemplo Se determinada janela Estiver ativa De ter mais janelas Existir Faça isso Se não Faça aquilo Beleza galera Então o vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre outros comandos Que eu não abordei Qualquer sugestão De tutorial Ou enfim Podem deixar nos comentários É isso galera Obrigado Fui Tchau Tchau